Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Jo e Seus Mundos e hoje neste vídeo vou mostrar para vocês quanto que nós gastamos aqui para transformar a entrada aqui da nossa casa em Portugal. Então fica comigo neste vídeo e se você ainda não for inscrito aí no canal se inscreva e também vou mostrar o final da obra, a segunda parte dessa obra que é a parte lá no fundo que ele terraponou, organizou em volta da casa e jogou o resto de brita, o gravílio. Então fica comigo aí e se você gosta desse tipo de assunto já se inscreva e dê seu like. Bora trabalhar! E hoje vou mostrar para vocês aqui a segunda parte da obra do meu amigo Simão aqui na nossa casa em Casegas. Organizando aqui esse nosso terreno. E espero que vocês apreciem esse vídeo de mais uma reforma aqui em nossa casa em Portugal. Dessa vez vai ser no quintal. Olha como que está antes, para vocês verem como vai ficar depois. Antes... Isso aqui é antes para vocês verem. Agora ficou finalizada aqui a nossa entrada da casa. Olha que lindo. Esse é o trabalho todo feito do Simão. Ficou assim a entrada. Vou mostrar lá atrás a parte de trás da casa como ficou para vocês verem. E olha aí a nossa linda Casegas e Serra da Estrela. Mais um dia de trabalho aqui do Simão. Estão para as buraquilhas. Corλοia in Robin, né? E olha aí! Bom é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedra, pedra, pedra. Olha isso. Depois eu tenho que jogar um carro de terra aqui pra ficar bom. Mas é um espaço lindo. Olha como tá ficando bonito já. Arrumando tudo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bonita. Tá bonita. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora o rapaz vai tirar aqui esse pedacinho de terra, esse pouquinho de terra daqui pra ficar mais bonito. E aí? 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 Olha como ficou aqui o espaço. Olha aqui o espaço, agora ficou bonito. E aí? E aí? E aí? Olha a casa que está cheia de obra. Terminamos aqui os canteiros. Os meninos estão descarregando a brita. Hoje está um movimento grande aqui. O tráfico está grande. Olha que linda. Casegas com a Serra da Estrela ao fundo. Olha que linda. Olha aí. E aqui é a lateral. Ficou bem seguro. E aqui em cima ficou assim. Olha que linda. A visão. Esse é o terreno. Trabalho aqui do Simão de Casegas. Deixei um espaço bom na lateral. E aqui um outro ângulo. Nosso terreno. Ficou muito bom. Espalhadinha nas brita. Ficou muito bom. Ficou muito bom. essa parte ficou assim abriu aqui mais jogou um pouco de brita e aqui a rampinha a parte de olha a visão em breve muita batata e o terreno aqui assim bom espaço para manobrar maravilhoso o anjinho aqui para proteger o garagem para o carrinho novo e a rampa pronto olha aí pessoal agora vou plantar com os pés de uva para fazer vinho aqui vou mostrar para vocês comprei essas mudas aqui de de uva já estão todos enxertados agora vou plantar olha pessoal a obra terminou depois eu vou plantar essa camélia essa camélia vira uma árvore com rosas lindas plantar aqui no meio o trabalho ficou assim legal mostrar para vocês os pés de uvas que eu plantei aqui para repor vou mostrar ali como que eu fiz olha aí os pés de uva uva e rosas e hoje casega tá assim só na serração agora eu vou plantar aqui minha camélia japonesa dessa rosa linda eu achei muito linda essa planta plantar aqui bem em frente da casa da minha amiga dos anjos para ela também ficar vendo essa beleza planta da camélia e olha aí sim olha aí ficou minha camélia plantadinha plantei a camélia agora pronto só crescita para Aí, agora tudo limpinho. Então, pessoal, falando aqui em valores que eu gastei aqui nesta obra com o amigo Simão, de Cazegas. Ele fez aqui, ele cobra 40 euros a hora daquela máquina, né, pra organizar aqui o terreno da gente. Aí, ele trabalhou aqui várias horas, depois eu deixo aí na descrição do vídeo, né. Jogou o gravilho, a brita aqui na entrada da casa e trouxe o funcionário dele que fez toda a limpeza aí desse barranco. Todinho que vocês estão vendo aí atrás, ele carpiu, né, capinou tudinho e organizou tudo aí, como vocês já viram no primeiro vídeo e como vocês vão ver também nesse agora. Eu gastei nessa obra toda, aqui, pra deixar bonita essa entrada da casa e um pouco da lateral do nosso terreno. Gastamos 870 euros. Ele fez um preço até bom, é caro, né, pra nós que recebemos em real, não é barato, mas pelos padrões de Portugal é acessível, né, pra quem ganha euro é acessível. Pra nós a gente acha tudo um pouco mais caro, porque ganhamos em real. Mas eu, trabalhou muito bem, é um dinheiro que a gente paga com muito gosto, porque realmente o trabalho ficou bem feito. E no futuro, se Deus permitir, a gente vai fazendo a muretinha aqui em volta desse barranco, né, e embelezando com o tempo. Porque a beleza custa caro, né, então, temos que ir fazendo devagar e conforme vamos podendo. Mas aqui eu já tô feliz, porque, como vocês viram aí nas passagens anteriores, o antes e o depois, né, já melhorou bastante. Então já não vai virar toleiro, vai chegar em casa um pouco mais limpo, né. Então é isso. Espero que vocês aproveitem o vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês achou. Seja bonzinho, hein. Olha aí, amigos, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí do trabalho do amigo Simão. Trabalha com as máquinas aqui em Casegas e é construtor também. Esse é o trabalho dele que ele fez, pra mim. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.